Enfim, senhoras e senhores, chegamos ao último episódio dessa série B. Tudo ou nada pro Criciúma, ou é série A ou permanece na B. Estamos a dois pontos do G4. Uma sequência absurda de jogos hoje. Tem Londrina, tem CSA, tem Vasco da Gama, tem Grêmio, que pode ser até rebaixado pra série C. Tem Ponte Preta, Vila Nova e fechamos a série B contra o Guarani. E tentando ou sonhando com a série A. Na artilharia da série B, Thiago Marques, do nosso time, pode ser até o artilheiro. Ele marcou quatro gols no último jogo. Fala então, rapaziada. Chegando com mais um episódio do nosso goleiro Gerinha Júnior. Falamos ao vivo do Mangueirão, onde o Londrina tá mandando esse jogo. Vamos pra cima, né? O Mangueirão é do Paissandu, pra quem não tá ligado. Deve ser alguma punição ou sei lá o quê. Só sei que a gente vai pra cima, detona no like e se inscreve se é novo. Vamos rumo a 300 mil inscritos e me sigam no Instagram. A bola tá rolando. O episódio de hoje é frenético. Começamos bem aí já tentando o ataque com o Thiago Marques. Ele iniciou a jogada, teve lançamento e o Nixon bate pra fora. Tem esse canteio pro Londrina. GG levanta, Gerinha sai socando. Volta aí com o jogador do Londrina. Tenta a jogada individual, vai pra cima da nossa marcação. Mas faltou talento pra ele. E vamos pra dentro, vamos pra rede. Thiago Marques, que reta final de campeonato do nosso artilheiro. Sete minutos da segunda etapa. O Criciúma chega ao gol do Londrina nesse excelente lançamento. Pra direitaça do Thiagão. Thiago Marques também é malandro. Cavou uma falta que pode ser até batida direta. Uma bola longa eu diria, mas vai que dá, né? Vamos ver a jogada. Nixon bateu direto. O Dalton defende. Celsinho partiu pra dentro. Rolou. Olha a jogada do Londrina. Abriu o jogo com o GG. Eles vêm pro empate e cruzamento aí, escanteio. Preparados e muito, tá? E o Gerinha e sua defesa. GG vem pra bola. Olhou, mandou o segundo pau. Bola muito aberta. Tira a nossa defesa. Hashtag partiu pro ataque. Só um minuto de acréscimo. Aí o Gerinha pediu essa bola. Briga aí, Gerinha. O cara mandou errado. Fim de papo. Vencemos mais uma. Mais uma vez, sempre falando. A gente só vai no ataque quando não tem mais chance de tomar o gol no contra-ataque. Pra série ficar mais divertida. Com o Gerinha perna de pau pra caramba de atacante tentando fazer gol. Eu só quero ver essa tabela após essa vitória. O time do Criciúma chega pela primeira vez no campeonato todo. Na quarta colocação, hein? Fechando o G4 aí com Cruzeiro, Guarani e CRB. Tem mais seis jogos pela frente. Vamos tentar permanecer. Só vamos então, rapaziada. Jogo contra o CSA. É confronto direto. Eles estão com 49. O nosso time com 51. Partir aí no contra-ataque. Bola pro Gabriel. O cruzamento passou por todo mundo. Pelo Gera, pelo atacante Marquinhos. Mas não pelo nosso 32. É bola que vem na área aos 31 minutos. Prepara aí, Renato Cajá. Fica ligado, Gerinha. Vai, vai, vai. Defesa. Fora da pequena área. Não tem como sair, mano. Ele nunca vai de mão. Ele só vai de cabeça. Marco Túlio. Bateu cruzado, velho. Que bola venenosa. Primeira boa chegada do Criciúma. Veio nessa bola cruzada. Sabe pra quem? Pra Thiago Marques. Ele testa pro lado. E agora é pra fazer uma zero, mano. É pra abrir o placar. Pra botar o Criciúma. Mais um G4 do que nunca. Mas a bola passa triscando. Atrava e toca na rede. Pelo lado de fora. Partida terminando. O Criciúma tenta outra descida. Vem de tabela. O Thiago Marques tá pedindo. Gerinha Fá. Mano. Os caras perderam a bola. Vai acabar aí o jogo. Só um minuto de acréscimo. Empate em casa. Pelo menos a gente não deixou um adversário direto vencer, né? A gente não deixou eles somarem três pontos. Essa reta final tá insana. Mesmo com o empate a gente conseguiu segurar a quarta posição. São Januário. Mais do que lotado. Vasco da Gama. Não sei se ainda sonha com uma vaga no G4. Mas a bola tá rolando e a torcida vem apoiando o time deles. Começando bem de novo. O ataque tá funcionando. Só tá faltando um pouquinho de sorte. Olha essa bola de bicicleta. Maluco do céu. Renan Bressan é o nome da fera. É gol do Criciúma. É bola na rede. Chora, chora a torcida. O Criciúma vem. O Criciúma quer ficar nesse G4 de qualquer forma. Valeu o ataque. Boa bola. Batida forte no canto. 1x0 pra cima do Vasco. Aniel ganhou. Tocou pro Nenê. Bola com o João Pedro. Ele tá ali na área pedindo. O Nenê dominou. Bateu no meio. Tranquilo pro Gerinha. Vai terminar o jogo. Não tem a crescima. Olha a batida de longe. Tiago Rodrigues defende. Bate. Bate goleiro. Bate goleiro. Mais uma vitória do Criciúma. Que resultado em São Januário. Partida dificílima. Renan Bressan garantiu. Nesse instante estamos a um ponto do Grêmio Novo Horizontino. Único time nessa rodada que pode nos tirar do G4. CSA tá a quatro pontos então. Bora secar o Grêmio Novo Horizontino. E vamos pegar agora o Grêmio. Só que antes de tudo, reposição baixa de goleiro. Segunda habilidade especial foi adquirida. E a mais pedida ultimamente por vocês é liderança. Pra ele se tornar um dia o treinador. O treinador não, tá doido? Um dia o capitão do time. Quarenta dias a gente adquire a habilidade. Se bora pra cima. Bola rolando. Criciúma e Grêmio. Ameaçado de rebaixamento pra Série C. Primeira tentativa na cabeçada. Defesa sair do goleirão do Grêmio. Aí o Guia Azevedo sai o livre. Sozinho na cara do Gera. Gera Júnior só acompanha. E torce pra essa bola não entrar. Que chance, que facilidade que eles chegaram na nossa defesa. Que vem jogando muito bem nas últimas partidas. Na segunda etapa o Grêmio vem de novo com o Guia Azevedo. Vai encarar a marcação nada. Ele volta o jogo. Vila Santini tenta. Volta com o Bob Sim. Falta a qualidade ali de enfiada de bola pro time deles. E o Jonathan Robert. Fechamos o ângulo. Não passa, papai. Ele dominou novamente com muita liberdade. As linhas do nosso time hoje não estão bem ajustadas. O Grêmio tá tentando aproveitar. E quase o cara ali, o outro jogador, pegou essa bola do cruzamento. E a nossa chance de fazer uma zero saca só no que aconteceu. Veja se não foi gol. Olha se não foi gol. Não foi gol. Guia Azevedo de novo. O Grêmio acredita na vitória que espanta as chances de rebaixamento. Aí o cruzamento é venenoso pro Diego Souza. Orelluela pegando a sobra. É desarmado. Um minuto de acréscimo. O Grêmio tem outra chance. Guia Azevedo, Elias Manuel vai girar pra bater. Guia Azevedo pra fora. Termina o jogo. Um pontinho é sagrado. A gente não pode abrir mão nunca. Respira, mano. Respira. Secando o Grêmio, o Novo Horizontino. A Tom Bence venceu eles por 1x0. O CSA ali venceu seu jogo. Então estamos a dois pontos. Agora é do quinto colocado. Respira de novo. Tá acabando. A gente tá segurando. A gente tá permanecendo no G4. Moisés Luccarelli. O estádio da Macaca. A bola tá rolando. Vamos lá, Criciúma. Moisés vem trazendo a jogada pra ponte. Achou ali o Matheus Anjos. Preparou. Mandou bola no desvio. Vamos lá. Gera se escoça. Mas não chega a tempo. Matheus Anjos bate curta. Bola com o Albuquerque. André Luiz no desvio. Gerinha. Outra bola de graça aí do Moisés. O Gera Júnior já sai repondo ela na bola baixa. Pra quem não tá ligado, essa foi a nossa segunda habilidade adquirida. Tá no ataque. Olha o Matheus Jesus batendo em cima do Bressan. Volta com o Matheus Anjos. Jesus. André Luiz. A Macaca desce. Batida no canto esquerdo. Gerinha busca e sai jogando com as mãos. Matheus Anjos bateu. Não tem bola parada no lance. Tá valendo tudo isso. É gol da ponte preta. Matheus Anjos abre o placar aos 60 minutos. Olha só. Ficou um cara reclamando ali do lance. Eu achei que tinha dado falta. Olha lá. Ele levantou a mão. Parou de jogar. Achei que era falta o impedimento. Mas não, cara. Seguiu o lance. Batida forte no canto. A gente ainda não tem a habilidade de ter, mano. Um reflexo tão apurado. Ele demora. Dá um delay pra pular. E isso mata quando a bola vem forte. Fim de jogo. 1x0, mano. 1x0 que pode nos ter tirado aí do G4. Ah, agora é a hora que deixa mais ansioso do que nunca. O Cruzeiro bateu. O Grêmio se distanciou. CSA perdeu. É um grande negócio pra gente. Grêmio Novo Horizontino empatou. Também um excelente resultado que nos permanece aí na quarta posição com 56. Mas agora até o nono colocado que é o Bahia. Todo mundo tá embolado, cara. 3 pontos do Criciúma até o Bahia em nono. Que isso, moleque. Faltam duas rodadas. Coração tá pulsando forte. Como se não bastasse. Olha só. Gerinha Júnior tá no banco de reservas contra o Vila. E pra gente ter chance de jogar a última rodada, a gente tem que ver essa partida, cara. Mesmo sabendo que ele tá no banco e jamais vai entrar, né? É muito difícil um goleiro sair e ser substituído. Primeiro tempo já terminou. Estamos na segunda etapa. E o Criciúma faz 1x0. Boa time. Vamos que vamos. E a partida vai acabar. O Vila Nova tenta e último ataque. Afasta de qualquer maneira. Manda pro meio. Termina. Juizão termina. Acaba o jogo. Já deu tempo. Já crescemos. Fim de papo. Nixon ao 5 do segundo tempo. O Criciúma vence. E vamos pra última rodada. Só dependendo das nossas forças. O time cansou, hein? Olha só. E pra essa última rodada, só a Chapecoense e o Vasco da Gama podem nos alcançar. Além do Vasco não, né, cara? Tem o Grêmio e o Novo Horizontino também. Quatro times buscando a última vaga. CRB, Cruzeiro e Guarani já estão na Série A. E já estão rebaixados aí também o Londrina, o Sampaio Correia, o Brusque. E o Náutico ainda briga pra sair e jogar a Ponte Preta ou o Esporte ou até mesmo o Vila Nova. Você tá de sacanagem, hein, cara? Não vai ter condição da gente ficar aqui no Criciúma. Perdi a paciência. A gente jogou todos os jogos praticamente as duas últimas partidas. O treinador simplesmente nos coloca no banco por esse fator aqui, ó. Saca só como tá o nosso elenco. A gente tem o Alisson, 72. E tem o 74 ali, o Gianessini. Mas mesmo assim, Gustavo 74, o Gerinha é o terceiro. É a terceira opção pra essa partida. E deixaram aí o Thiago Marques no banco de reservas. Eles realmente não querem subir pra Série A. E é por esse fator, mano, que eu acabo de anunciar pra vocês que o Gerinha vai se demitir. Mesmo se o time subir ou não, a gente vai se demitir aí no início da próxima temporada. Vamos nos juntar junto, é claro, com o nosso empresário e o presidente do Criciúma. Pra gente aparar essas arestas. Mas o Gerinha não vai ficar por aqui, mano. Eita, perdi a paciência. A gente jogou os jogos todos. Chegou nas duas últimas rodadas. O treinador simplesmente nos coloca no banco. É verdade que a gente não vem defendendo tanto, porque a bola também não tá chegando tanto. E o overall nosso ainda é baixo. Ele tem que evoluir, mas o treinador tem que dar apoio pra isso. Em velocidade super aumentada, o primeiro tempo acabou. Já estamos no segundo. É drama pro Criciúma. O empate não nos garante. Na Série A vai ter que ter combinação de resultados. Guarani também joga ali tudo ou nada pra tentar o gol. Bola vai pra fora. A gente tá vendo aqui na tabela de simulação. 78, 80 minutos. Vai acabando a partida, moleque. Vai terminar o jogo. 87. A gente não faz gol. O Guarani quem marca? Júlio César. Gol do Guarani aos 43 minutos do segundo tempo. Mano do céu, o que que é isso? Apesar da gente tá, mano, pedindo demissão do time. Eu torço pro Criciúma. Eu quero subir pra Série A e com o time. A gente fez parte desse projeto. Mais um gol de falta aí. Pode tá nos tirando do G4. Vamos ver qual é, mano. Tiago sai jogando ali. Vamos ver se o time consegue o gol do empate. Um pontinho. Agora pode ser a salvação. Três minutos pro fim. O Guarani vai segurar essa bola no ataque. Vai terminar o jogo. Vai acabar a partida. O Criciúma tenta a última descida. Tá no meio. Juizão apita. Fim de papo. Jogadores aplaudem e agradecem o apoio da torcida. Mas eu acho que a gente não subiu, hein? Eu acho que a gente não subiu pra Série A na última rodada. Aqui não tem reset. Tu tá ligado disso. É agora, mano. Vamos ver lá, então. Todo mundo acompanhando em tempo real o resultado final. O Vasco empatou. É excelente. O Vasco empatando. Ele não nos passa. Agora, mano, quem tinha mais ali? O Bahia, se eu não me engano. O Bahia venceu o Grêmio por 2x0. Olhando no outro lado, o CSA perdeu. Chapecoense goleou, mano. A Chape goleou. A Chape nos tirou. A última vaga no último jogo. Por um ponto. A gente não subiu pra Série A. É dramático, eu digo pra vocês. Mas é o que eu digo sempre. Náutico, Brusque, Sampaio e Londrina caíram. Aqui não tem reset. Mais um ano na Série B. Ou mais uma proposta que pode surgir pra gente abandonar o barco. Thiago Marques, Renan Areias, Criciúma fez uma campanha muito acima do que se imaginava. Mas a gente chegou na última rodada tendo as chances. O treinador nos deixou no banco nos dois últimos jogos. Tamo junto e até a próxima.